vai não primeiro é uma geladeira várias coisas que você quer escrever o que você vai comprar por exemplo comprar ouro aí também você pode escrever alguma coisa aí você pode falar e aí vai depois aqui você tem a data tudo aqui também tem coisa de chá por mês tudo que você tem que comprar tá vendo aí tem clima aqui a parte mais legal que eu achei receita da espanha receita do prato principal receita saudável salada italiana assim sobremesa é um coca sobremesa aí te mostra várias sobremesas tipo brownie essas coisas agora que interessa Mariana que interessa? Tem espaço? então tá vendo? na hora que já dera bonita, espaçosa, caverna. Onde faz o gel? tá um gelinho, ele é aqui tá? Naquela máquina ali em cima e aí tem água e o freezer e aí tem um freezer aqui debaixo para as coisas tem bateta, tem que ver aqui então, ele mete, tá vendo? então, essa aí é ela. E o precinho, e o precinho? tá baratinho gente, com todas as qualidades sabe? agora é o seguinte, ó, uma gelada desse tem que ter um pão desse, né? ainda marca aqui o gosto, Samsung bonitinha, bonitinha, bonitinha é, mas agora vai deixar ela arranhando bom, tá. tchau